Boa noite, webespectadores! Estamos aqui mais uma vez ao vivo e a cores com vocês na nossa Dental Learn Channel, em mais uma live sensacional. Tenho certeza que vamos ter hoje aqui mais uma noite de grande aprendizado, como foram as demais noites, desde segunda-feira, que começamos com o professor Rodrigo Albuquerque, que inaugurou a nossa nova plataforma, Dental Learn Channel. Hoje nós estamos recebendo aqui, já esteve na antiga Dental News, o professor Fernando Giovanella, trazendo um tema extremamente interessante, que vocês, inclusive, tinham pedido, que é a reabilitação de maxilas atróficas sem necessidade de enxertos ou de enxerto ósseo. É o compromisso que nós temos aqui na Dental Learn Channel de sempre trazer temas para vocês, que sejam importantes para o aprimoramento de cada um de nós, e que a pessoa que está aqui conosco tem, obviamente, uma grande expertise, não somente clínica, na parte técnica e clínica, mas também de conhecimento científico. E é o caso também do Fernando, que está aqui conosco, mais uma vez, já é sócio nosso, já esteve aqui, com sucesso total também, a apresentação do Fernando. Inclusive, a aula do Fernando passada, que ele deu na antiga Dental News, está disponível para vocês aqui na nossa plataforma. Se assistir na íntegra, vocês também têm direito ao certificado. Lembrando também, que essa aula, sendo assistida na íntegra, vocês vão ter direito ao certificado da mesma, tá certo? E a gente pede para vocês, porque a gente, graças a Deus, está tendo um acesso muito grande de pessoas na plataforma, que vocês esperem, pelo menos aí, um tempo de 30 minutos, para que você obtenha o certificado da aula assistida ao vivo. A aula, quando você assiste gravada, se é o caso agora, por exemplo, se você estiver assistindo gravado, quando for assistir, né, gente? O certificado, se você assistir na íntegra, você consegue acesso imediatamente, tá certo? Então, se você estiver assistindo ao vivo, hoje, conosco aqui, aguarde mais ou menos uma meia hora, que logo depois, você vai ter acesso ao seu certificado, tá bom? Então, estamos aqui, Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite, é um prazer, é uma honra tê-lo aqui conosco, vou passar aí a palavra para as suas considerações iniciais, e você já fica à vontade, na hora que você quiser compartilhar a sua tela. Lembrando que, quem quiser encaminhar perguntas ou dúvidas para o professor Fernando, pode fazer pelo WhatsApp 319-9283-00000, 319-9283-00000. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo, muito obrigado. Boa noite, Rodrigo, boa noite aos ouvintes, satisfação muito grande de voltar aqui nesse belíssimo trabalho que o Rodrigo tem feito, disseminando conhecimento através da internet, através das plataformas digitais, a gente sabe que a gente está vivendo agora um momento onde quem não estava preparado para esse tipo de modelo de ensino, teve que fazer uma transição meio que obrigatória num curto espaço de tempo, e quem já vinha nesse ambiente acaba saindo na frente, e o Rodrigo é a prova disso no trabalho que já vem fazendo há bastante tempo, e colocando aí muito à frente dos demais em relação a essa visão, dessa possibilidade de ensino. A gente sabe que a gente está vivendo agora um momento muito difícil do ponto de vista mundial, a odontologia certamente será afetada de alguma magnitude, mas vai acontecer, na verdade, um filtro mais forte ainda no mercado de trabalho em relação aos dentistas, a importância de estar preparado, de ter um diferencial, ela vai ser maior do que nunca. Então, as pessoas que estão nos acompanhando aqui certamente são pessoas diferenciadas, ao invés de estar assistindo lá um Netflix, alguma série que não agrega nada, está aqui aprendendo coisas novas, e certamente os frutos disso aí serão colhidos ao longo da vida profissional e pessoal. Pessoal, quanto ao nosso tema, nós vamos falar hoje sobre maxiose atróficas, a gente sabe que nós temos aí por volta de 30 milhões de desdentados totais, eu vou dar um play aqui, Rodrigo, eu sei se a minha tela está compartilhada já? Já está. O slide está rodando? Perfeito. Sempre que a gente fala em paciência... Só por gentileza, lá embaixo você clica no ride, lá embaixo. Ah, certo. Dica do seu nome lá. Só para não ficar isso te incomodando. Não, eu puxou só o ESC. Aí você dá o ESC novamente, para... Isso. Aí você vai entrar na... Aqui embaixo, aqui, ó. Lá na sua mesa. Está lá na sua mesa. Aqui, está. Isso. Só dá o ride, e agora você dá o play, por gentileza, novamente. Desculpa eu ter te interrompido. Não, imagina. Fica bem melhor assim. A gente sabe que o Brasil, nós temos uma quantidade imensa de dentados totais. Muitas dessas pessoas não conseguem utilizar a prótese total, a dentadura, e procuram tratamento com implantes dentários, né? Esses pacientes, a gente sabe, que possuem falta de osso no maxilar. Essa imagem, ela é uma imagem bem pouco comum no cotidiano da clínica odontológica em implanta odontia, porque se trata de um tipo especial de implante chamado implante zigomático. É o tipo de implante mais caluniado da história da implanta odontia. Todo mundo tem uma opinião para falar, todo mundo tem algo a dizer, 99% das pessoas falam coisas que não são verdades, e nós vamos, ao longo dessa noite, tentar desmistificar algumas coisas. E a principal delas é a indicação do seu uso. Sempre que se pensava em maxila trófica sem enxerto ósseo, se pensava em implante zigomático. Isso continua sendo uma verdade, mas uma verdade parcial. Existe um meio termo, que é você reabilitar a maxila trófica sem enxerto ósseo, porém, sem o implante zigomático, como implantes convencionais angulados, que é uma possibilidade que a gente vai ver ao longo dessa noite. Então, todos sabemos que a dentição, uma vez que ela está funcional, ela vai estimulando o turnover ósseo no rebordo alveolar, e esse osso é mantido. Uma vez que o dente é extraído, esse rebordo começa a ter um processo progressivo de reabsorção maxilar. Isso vai acontecer de maneira progressiva, e tem pacientes que a reabsorção é tão grande que você vai ter apenas, a gente chama daquele rebordo de lâmina de faca, né? Você vai ter uma lâmina de osso extremamente fina, extremamente delgada, e nesses casos, a gente não tem, ou não tinha até então, possibilidade de reabilitar com implantes dentários, a não ser através do enxerto ósseo. E como é que funciona? Nós temos no Brasil hoje, não só no Brasil, mas boa parte das escolas do mundo todo, a gente fala que é um default, é uma mentalidade padrão, a maior parte dos dentistas que se formam na parte de implante, aonde é como se fosse uma tabuada, dois vezes dois, quatro, maxila trófica, enxerto ósseo, é uma coisa automática, as pessoas nem param para pensar mais em relação a possibilidades de reabilitar sem enxerto ósseo. A gente fala que existe esse default, é uma formatação padrão do ensino da odontologia hoje, especialmente no Brasil, na Europa já está um pouquinho mais avançado, mas no Brasil ainda nós temos esse tipo de mentalidade, isso até certo ponto começa agora a deixar alguns pacientes com uma alternativa que até então não era possível, mas que eles começam a descobrir agora através das mídias sociais, através de, mesmo através do Google, do YouTube, os pacientes estão procurando alternativas para os seus casos, estão encontrando e estão passando a questionar os seus dentistas sobre essas possibilidades. E muitos dentistas, por fato de não trabalharem com essas técnicas, alguns deles começam a falar mal, né, e a gente até faço aqui uma brincadeira, quando a gente fala em maxila trófica, a grande maioria dos casos se pensa dentro da caixa, o que é pensar dentro da caixa, é pensar que o enxerto ósseo é a única alternativa. A gente sabe, Rodrigo e ouvintes, que por lei, toda vez que você vai ofertar possibilidades de tratamento ao teu paciente, você é obrigado, por lei, abrir o que a gente chama de leque de opções, né, não existe uma forma de tratar a maxila trófica, tem N formas, e o cirurgião dentista, mesmo que ele não esteja capacitado para realizar todas as possibilidades, ele precisa explicitar isso ao paciente para que o paciente tenha o poder de escolha, né, então é sempre é colocado várias possibilidades, mas tem uma possibilidade ali que está em branco, que é uma possibilidade que ninguém fala, né, se fala do osso autógeno, intra ou estoral, crista do helíaco, banco de ossos, né, que são os ossos de cadáver, né, ou ossos halógenos, PRF, os biomateriais, osso bovino, e esse ponto que está em branco ali, que é reabilitar sem enxerto o ósseo, é uma área que ninguém cita, ou quando cita, já vai citar com o preconceito que ele tem, daquela formatação de falta da especialização, que isso não funciona, que isso não dá certo, que isso dá sinusite, e um monte de outras questões que veremos adiante, né, então, quando se fala pensar dentro da caixa, nessas possibilidades, se fala ao paciente que a opção é enxerto o ósseo, vamos definir qual o tipo de enxerto, aí você tem a opção de escolha, mas ele não dá a opção do sem enxerto o ósseo, então, só para relembrar aqui rapidamente para quem não é, não está familiarizado, o osso autógeno, quando a gente vai fazer uma maxila completa, o volume de osso é bastante grande, você não consegue muitas vezes tirar do mento ou lá de trás do ramo para fazer essa reconstrução, e você precisa às vezes fazer partir para sítios extra-orais, aí nesse caso, pode ser a calota craniana ou a crista do ilíaco, a gente sabe que a morbidade é muito alta nesse tipo de enxerto, você tem que fazer uma cirurgia para tirar o osso, que é uma cirurgia muito mais invasiva do que a própria enxerte em si, e o pós-operatório, Rodrigo, é extremamente difícil para esses pacientes, eu vou mostrar um caso depois, só para você ter uma ideia de como é que funciona nessa cirurgia, mas para o paciente não é fácil, claro, a principal vantagem é que é o osso nativo do paciente, o osso vivo, o osso com sangue, o osso que tem o DNA do paciente, isso tem uma série de vantagens do ponto de vista biológico, agora, por outro lado, pensando nessa morbidade em retirar o enxerto, há a possibilidade de usar o osso halógeno, que é o osso proveniente de banco de osso, esse osso ele é desproteinizado, ele sofre uma série de exames para descartar doenças de efecto contagiosas e você compra esse osso liofilizado, congelado e você vai apenas lapidar esse segmento de osso no maxilar do paciente e após isso o organismo vai começar a revitalizar esse osso, vai criar vasos sanguíneos para permear esse osso e em outro momento o implante pode ser instalado. E para os casos de seio maxilar especialmente é possível também usar os biomateriais onde tem o osso bovino ou as hidroxapatitas, isso é o básico. Mas enfim, voltando aqui para o nosso leque de opções, o implante zigomático ele acaba ficando fora do leque de opções porque as pessoas não entendem muito sobre o implante zigomático e acabam utilizando aquilo que elas ouviram falar de uma maneira muito superficial de maneira equivocada colocam isso aí para os pacientes e os pacientes muitas vezes vão atrás da informação e começam a ver que a literatura não fala essa mesma informação. A gente precisa entender que o paciente que hoje nos procura muitas vezes o paciente mais instruído o mesmo artigo científico que eu tenho acesso esse paciente também pode ter acesso. Então se você coloca lá taxa de ossointegração do implante zigomático o teu paciente vai ver lá que é por volta de 95% ou 97%. Então esse dado ele está explícito para quem quiser ver. Obviamente que não são todos os pacientes que vão procurar mas alguns pacientes fatalmente vão checar as informações passadas pelos dentistas e cada vez mais essa tendência é só aumentar. Mas vamos pensar agora como é que é essa visão defalto do implante zigomático quando se fala em implante zigomático automaticamente se pensa na técnica de Brandemark que foi a técnica originalmente descrita da técnica onde o implante passa necessariamente sempre por dentro do seio maxilar se pensa que um implante zigomático não deve ser feito porque ele vai causar sinusite então isso também é um grande mito a gente vai ver que isso não é bem assim tem bastante coisa em cima disso aí se pensa que a emergência palatina do parafuso protético vai sair lá na região bem no meio do palato dificultando a confecção da prótese dificultando a higiene do paciente então a gente vai ver que isso também não acontece e também se fala muito do risco de invadir a órbita que é a capitária orbitária aí nós temos aquela a gente chama de meia verdade o risco de você invadir a órbita se você aprender a anatomia e aprender que a anatomia ela varia de paciente para paciente a chance de você pegar a cavidade orbitária ela é muito pequena quase remota e a gente tem que pensar que o globo ocular ele não está justo a posto no rebordo infra-orbitário nós temos ali logo acima do osso nós temos uma camada um tecido gorduroso e depois vem o olho uma fratura de zigoma por exemplo quando a gente faz uma cirurgia para colocar uma tela de titânio numa sola de órbita a gente consegue descolar toda aquela aquela região ali colocar uma tela de titânio e toda aquela aquele tecido gorduroso se acomoda por cima da tela e o paciente não tem dano ocular por conta disso então uma coisa é você invadir a cortical ali do do rebordo orbitário do assoal orbitário outra coisa é você fazer um dano no globo ocular são coisas distintas as pessoas não entendem isso também somente paciente em extremo de idade zigomático só para quem tem 80 anos de idade mas por que isso não existe uma justificativa plausível porque que as pessoas falam que o implante zigomático é só para extremo de idade eles pensam que isso não vai dar certo isso vai dar sinusite e não vai funcionar a gente sabe que isso não funciona e por fim se pensa ainda que o implante zigomático ele tem uma pequena ancoragem no zigoma eu já escutei várias vezes aí alguns colegas até falarem que o implante zigomático ele tem um comportamento de um implante curto quando você tem uma inserção pequena lá no ápice e uma resultante um braço de alavanca enorme o que seria algo desfavorável e comprometeria toda a reabilitação isso nunca foi comprovado em nenhum artigo científico isso está publicado muito pelo contrário nós temos uma taxa de sucesso bastante alta e esse conceito do implante convencional ele não se aplica no implante zigomático já vamos entender isso por que vamos pensar o seguinte Rodrigo eu tenho aqui essa imagem esse corte tomográfico eu olho lá que eu tenho lá 6.5 milímetros de altura óssea para fazer o implante convencional estou fazendo uma analogia com o implante convencional esse implante uma vez instalado o que vai acontecer as pessoas imaginam que se eu instalei o implante por exemplo de 5 milímetros eu vou ter 5 milímetros de inserção óssea isso é a implante odontia convencional ela nos explica isso daí que a inserção óssea é totalmente dependente de quanto o implante está dentro do osso agora quando a gente faz o corte no osso zigomático um corte coronal se a gente medir aqui o osso ele tem 5 milímetros de espessura então a pessoa automaticamente ela transmite esse conceito inicial do implante convencional para o implante zigomático e ela acredita que vai acontecer isso aqui que eu vou ter só 5 milímetros de inserção no osso e vou ter um braço de alavanca imenso que tornaria todo o processo desfavorável do ponto de vista de biomecânica mas na verdade não é isso que acontece o osso de fato tem por volta de 5 milímetros pode ser que tenha mais pode ser que tenha menos só que o implante zigomático ele vai atravessar o zigoma ele vai ficar ele vai atravessar de anterior para posterior e ele vai fazer isso aqui então a ancoragem que a gente vai ter do implante zigomático sempre vai ser muito maior do que a espessura do corpo do zigoma então só aqui a gente tem uma premissa para conversar e quebra-se um grande paradigma por exemplo um osso de 5 milímetros de espessura muitas vezes pode ancorar 15 milímetros de zigoma então uma coisa não tem relação com a outra então são esses nuances que as pessoas não entendem e começam a falar mal sem compreender a anatomia e a relação do implante zigomático com o osso zigomático então a inserção óssea ela sempre vai ser maior do que a espessura do corpo do zigoma vamos pensar agora no ponto de vista do paciente o que o paciente busca quando ele procura um profissional que ele está com a sua dentadura lá machucando está com a sua dentadura solta e ele quer fazer um implante dentário o que ele vai buscar ele busca geralmente uma cirurgia simples geralmente ele quer carga imediata significa colocar os implantes já na sequência após a cirurgia dois, três dias depois tradicionalmente seria aquela técnica de fazer o enxerto ósseo o paciente aguarda essa integração do enxerto por volta de seis a oito meses aí ele faz os implantes dentários continua com a dentadura solta por cima mais quatro meses depois faz uma terceira cirurgia para reabrir os implantes e começar a fazer a prótese do tipo protocolo a prótese parafusada sobre os implantes então a gente vê que são três cirurgias cada vez mais os pacientes vão se convencer que quanto menos cirurgia fizerem menor são os riscos para eles principalmente agora após coronavírus as pessoas vão ter uma preocupação muito grande em submeter a cirurgias em submeter a procedimentos invasivos e quanto menos cirurgias você fizer e já resolver o caso do paciente melhor então a carga imediata ela traz um imenso benefício para o paciente e também para o profissional que já resolve o caso de imediato e não precisa ficar reembasando a prótese sucessivamente que traz bastante problemas às vezes pela falta pela baixa aceitação por parte do paciente temos uma o paciente quer uma alta taxa de sucesso e ele quer longevidade estética resumidamente é isso que ele quer o que o profissional oferta ao paciente ele acaba ofertando enxerto os ossos três cirurgias e mais de um ano de tratamento então esse é o leque de opções três cirurgias e mais de um ano de tratamento e um implante zigomático seria uma cirurgia só e a carga imediata então você percebe que a diferença das possibilidades do ponto de vista do paciente é muito grande olha Rodrigo eu tenho feito a minha a minha prática privada especificamente nesse tipo de situação às vezes o paciente passou por cinco seis profissionais todos falaram de fazer enxerto o osso a gente vem aborda ele com uma outra alternativa geralmente a maioria fala doutor mas ninguém me falou disso antes o senhor é o primeiro que está falando eu falei é realmente mas não sou eu que estou falando isso está publicado se você for ver na Europa por exemplo é muito raro lá não tem banco de ossos então lá é comum uma axila trófica as pessoas já partirem para técnicas sem enxerto o osso como implante zigomático só que aqui entra uma questão se pensava sempre que o implante zigomático era a única forma de tratar esses casos mas não é a nossa clínica privada nós temos uma estatística interna nossa 70% dos casos a gente resolve com a técnica Alonfor casos de maxila trófica a gente resolve com a técnica Alonfor que são implantes convencionais com carga imediata e apenas 30% dos casos a gente vai precisar fazer o implante zigomático então aqui já começa também a mudar todo aquele paradigma que se pensava que ou é enxerto ou é zigomático não existe um meio termo que ele é bastante robusto que resolve os casos de maneira muito mais simplificada e tecnicamente muito mais fácil de aprender do que o próprio implante zigomático tá ok então a gente a gente pode dizer que os problemas acontecem quando o o ego das pessoas começam sobrepassar a evidência científica né sempre se pensou que grandes cirurgiões faziam grandes faziam grandes cirurgias e eu Rodrigo vou confessar aqui durante a minha residência em cirurgia bucomaxilo eu penso que a maior parte dos colegas também passam por isso tem uma uma fase que você começa a fazer cirurgias maiores e você quer ver o circo pegar fogo você quer que venha cirurgias imensas porque quanto maior a cirurgia que você faz mais você entre aspas influa o seu ego como cirurgião e você passa a querer a fazer cirurgias grandes né então por exemplo quando eu tava fazendo a minha residência eu vou mostrar o caso depois que eu peguei um caso de encheço de crista ilíaca pra mim aquilo lá foi uma coisa incrível né você sai da cirurgia se achando o máximo porque você fez uma cirurgia que abriu lá a região do ilíaco com outra equipe de médicos né que faz a remoção do enxerto e você reconstruiu a maxila do paciente só que você tem que pensar que a cirurgia ela não acaba no ponto né tecnicamente falando sim mas a a resolutividade do teu caso é o que vai dizer se você tá no caminho certo ou não e quando você faz essas mega cirurgias invasivas né muitas vezes o resultado lá na frente ele é menos favorável de quando você faz sem enxerto ósseo olha só que incrível né se fazer enxerto ósseo desse um resultado maior em relação a taxa de osteopagração você até poderia ter um bom argumento pro teu paciente mas não é o contrário a gente vai ver depois na sequência então o que a gente pensa assim ó quando a gente é novato né a gente tá começando a fazer implante a gente pensa que existe implante odontia básica onde você vai fazer a instalação nos implantes unitários os casos simples e quando não tem osso aí você vai fazer um curso de implante odontia avançada agora você vai você vai aprender enxerto os ossos você vai ser um cirurgião avançado e essa terminologia ainda é usada hoje em dia né vai fazer um levantamento de seio opa vou fazer uma cirurgia avançada então você tinha no seu ego que fazer enxerto os ossos te qualificava automaticamente como o mais alto nível da implante odontia só que a gente pensa o seguinte hoje a gente pensa que o alto nível ele é você transpassar isso daí e conseguir reabilitar os casos sem enxerto os ossos e com carga imediata então primeiro começo na implante odontia básica você começa a focar muito no aprendizado né já no enxerto osso você foca muito no cirurgião eu quero ser um grande cirurgião eu quero fazer cirurgias grandes e quando você coloca o foco no paciente o que é melhor pro teu paciente pro teu paciente o melhor é fazer uma cirurgia simplificada fazer a carga imediata e já resolver o problema dele o paciente não busca cirurgia ou cirurgias ele busca uma solução então se você tem a capacidade de focar no paciente você vai começar a ver que fazer uma cirurgia só é muito melhor do que fazer três tá ok isso sobre todos os aspectos então esse é o caso que eu falei quando eu tava na minha residência o paciente o sonho dele era voltar a ter uma dentição fixa o rebordo raso não conseguia fazer o uso da prótese total e nesse caso a gente fez a cirurgia da crista do helico né então até foi uma retirada bem agressiva o cirurgião que operou foi um cirurgião oncológico e a gente só soube que ele não tinha muito discernimento em como se tira o helico na hora da cirurgia né porque a gente conversou com ele ele tirava o enxerto de helico ele disse que sim a gente não foi checar como que ele fazia esse processo a gente simplesmente marcou a cirurgia e fomos pra cirurgia né então são duas equipes simultâneas né a equipe de bucomaxilo começa a abrir o retalho bucal e ao mesmo tempo que a equipe de cirurgia geral faz o acesso na crista do helico então você vê aqui ó não sei se vai rodar o vídeo deixa eu dar um play aqui pra ver ele ele acabou decepando a crista do helico isso é uma serra utilizada na cirurgia ortognática e e a gente vê que a quantidade de osso removida foi extremamente farta e até sobrou osso ainda né mais do que a gente precisava então você vê que é uma cirurgia com um grau de agressividade bastante grande né olha o tamanho do segmento e a gente começa a se perguntar né como é que como é que é o pós-operatório disso aí pro paciente esse paciente ele não conseguiu colocar o pé no chão ele teve que sair de cadeira de roda do hospital então você passa por tudo isso aí e depois ainda com os implantes instalados na reabertura já perdeu mais alguns implantes colocou a prótese e mesmo assim perdeu os implantes então o sujeito passa por um grau de invasividade desse uma recuperação que leva meses pra conseguir voltar a caminhar um defeito ósseo dessa magnitude na crista do ilíquo e o sujeito vai acabar voltando pra uma dentadura então você vê que é nesse tipo de posição quando você foca só em você você vê que quão errado é você achar que grandes cirurgiões fazem grandes cirurgias grandes cirurgiões fazem cirurgias minimamente invasivas né essa aqui é a nossa abordagem sem falar que nesse tipo de situação nós temos um alto custo pra envolver duas equipes mais de um ano de tratamento tem que ficar um tempo sem a prótese e quanto a longevidade dos implantes esse trabalho avaliou o follow up de 9 a 14 anos desse tipo de enxerto né e a sobrevida desses implantes é 90% isso é considerado um índice bom quando a gente compara com as técnicas sem enxerto ósseo a gente tem uma técnica de 95 a 97 alguns trabalhos até 98% então a gente vê que ela é levemente mais baixa do que quando você faz sem enxerto ósseo né então por isso que a gente nos motiva cada vez mais estudar e disseminar esse tipo de técnica né a gente precisa ter um pouco de empatia e tratar as pessoas os pacientes como se fossem nossos entes queridos eu fiz implante na minha avó em 2011 na parte de baixo e ano passado ela quis fazer na parte de cima ela já tinha feito tentativas no passado de enxertir a óssea superior já tinha perdido todos os enxertos todos os implantes e resolveu fazer implante a gente fez a long for standard e eu resolvi o caso dela com carga imediata sem enxerto ósseo então a gente precisa tratar os pacientes como se fossem os nossos familiares ou como se fossem na gente mesmo aqui tem um vídeo que eu vou acho que eu vou pular para não demorar demais a lição é menos é mais e onde que eu fui aprender essa lição eu fui aprender essa lição em Bauru com o professor Carlos Eduardo Francisconi certa vez estávamos na clínica com uma tomografia em mãos e fomos falar com o professor Francisconi professor estamos aqui com a maxila trófica nossa ideia é fazer uma cirurgia de cristalíaca o professor Francisconi com uma sapiência uma calma e uma sabedoria ímpar olha para nós e diz não vamos inclinar dois implantes distais dois implantes retos próximo ao forame e carga imediata resolve o problema do paciente então nesse momento a gente não conseguiu entender o que ele estava falando como assim professor e ele explicou para nós então do conceito Alan Ford nessa mesma época a gente teve o privilégio de acompanhar a tese de doutorado do doutor Paulo Maló a gente participou lá da apresentação dele e conhecemos as bases científicas da técnica Alan Ford e ali que tudo começou então a gente começou então a trabalhar com a técnica Alan Ford reabilitamos esse e vários outros pacientes com uma taxa de sucesso bastante alta e foi um caminho sem volta então foi uma mudança muito grande de nossa filosofia de tratamento e a gente segue até hoje então a nossa prioridade hoje é trabalhar com essa técnica sem enxerto ósseo quando você pensa em qualidade óssea ninguém vai jamais questionar esse slide você tem lá o osso nativo do paciente é o que existe de melhor depois nós temos o osso autógeno e depois vai vir os ossos sintéticos ou os biomateriais temos que pensar também que esse tipo de osso de banco de ossos se pensava que o processo de liofilização fosse um processo totalmente efetivo em relação ao potencial imunogênico trabalhos mais recentes já dizem que não que mesmo com o processo de liofilização alguns pacientes desenvolvem reações imunogênicas em relação a esse osso então se ele precisar de um transplante de órgão no futuro ele tem 20% menos chance de ter um doador compatível por conta desse tipo de enxertia então isso é uma coisa que a gente precisa começar também colocar em pauta ainda mais agora que as pessoas vão estar mais reticentes em relação a contaminações biológicas e isso é uma questão pouco divulgada poucos são os dentistas que estão cientes dessa possibilidade e o que só ratifica a nossa visão de que os tratamentos devem ser feitos sem enxerto o ósseo sempre que possível e nos casos totais a gente consegue fazer em praticamente 100% dos casos então a gente sabe que a enxertia do osso nativo do paciente é o que tem mais dados publicados e certamente é o que dá mais resultado clínico mas e a prótese Rodrigo alguma dúvida algum questionamento até agora tem uma pergunta aqui da Thais Rezende eu não sei se você vai também abordar isso depois você fica à vontade se você quiser responder mais pra frente também não tem problema mas ela ela está querendo saber o seguinte quais são as contraindicações para esse tipo de implante zigomático nós vamos falar sobre zigomático um pouquinho mais pra frente eu vou falar sobre sinusite também que é uma coisa que é uma questão muito comum mas tudo tem indicações e contraindicações todas as técnicas mais pra frente a gente vai ver certinho sobre isso aí também tranquilo vamos falar um pouquinho sobre prótese a gente não pode falar só de cirurgia porque o paciente busca é prótese a gente pode fazer uma prótese fixa uma prótese dentro gengival chamada prótese de protocolo e podemos fazer uma overdenture eu confesso Rodrigo que eu não tenho feito overdenture há muito tempo pra mim a overdenture ela vai suprir uma demanda pra um paciente que tem uma fez uma ressecção tumoral precisa vedar alguma cavidade nesse caso eu penso que a overdenture tem a sua indicação precisa mas no mais você consegue colocar quatro implantes você faz uma dentição fixa e resolve o problema do paciente então essa é uma uma conduta que a gente tem e que algumas pessoas ainda colocam uma alternativa e de fato é uma alternativa mas quando você vê a satisfação dos pacientes não tem comparação a overdenture ela é uma uma prótese que tem uma uma retenção de implante suportada mas ela tem uma uma ela sofre uma pressão na mucosa e isso gera incômodos ao paciente machuca então a gente sempre prefere trabalhar com um tipo de prótese chamado dento de angival instantânea maxila trófica próteses fixas eu vou falar um pouquinho já nos próximos slides mas é é complicado você prometer prótese individualizada né ah eu pego um paciente com a maxila trófica vamos fazer enxerto pra fazer os implantes individualizados um implante um dente um implante um dente isso algumas vezes no meu ponto de vista é é uma coisa extremamente é improvável de que fique bom ao longo prazo é um paciente muito bem selecionado e mesmo assim há limitações o problema é esse daqui ó vamos pensar aqui ó é uma situação como essa a discrepância que eu tenho onde tá onde tá em preto é o osso né e onde deveria estar o dente uma maxila trófica a discrepância é muito grande a gente não consegue restabelecer toda a estrutura de tecido duro tecido mole isso é inviável né quando você faz um enxerto ósseo por exemplo você coloca um bloco de enxerto você vai ganhar mais volume naquela região mas não um volume compatível com toda aquela arquitetura é criar cabouço de tecido duro e mole não tem como então você tem que fazer o enxerto tem que partir pra enxerto de gengival você tem que condicionar a gengiva é um tempo prolongado e a estética disso aí e mais ainda e a longevidade estética porque o que acontece se você lá nesse trabalho aqui de ilíaco por volta de 10 anos após há uma reabsorção de 2.4 milímetros se você pensar você faz um caso de dente individualizado uma reabsorção de 2.4 entre dois incisivos centrais ou dentes anteriores em geral isso é catastrófico vai formar aqueles black spaces e isso não tem como tratar depois então agora isso é um caso que veio no consultório pra gente prometer pra paciente fazer dente individualizado coroas alongadas sem proporção a gengiva retrai aí resolve como um caso desse então esse esse é um tipo de caso que na nossa visão o paciente quer ter uma estética dentária e gengival quer ter dentes proporcionais não tem outra alternativa a não ser remover esses implantes nivelar esse osso e fazer uma próxima tipo de protocolo por outro lado próximo dentro de gengival eu tenho total controle da onde eu quero chegar eu coloco o implante aonde está o osso e a compensação ela vai ser feita na gengiva artificial então se eu tiver por exemplo uma reabsorção de 2.4 milímetros ao redor desse implante ele vai ficar invisível lá embaixo do lábio do lábio e toda a minha estética rosa ela vai ser artificial e ela vai ter estabilidade posso fazer uma prótese de resina ou de porcelana se for de resina depois de 7 anos ele pode trocar por outra prótese de resina mas sempre vai haver estética dentária e também facial obviamente sem enxerto e com carga imediata né essa que é a grande vantagem desse tipo de reabilitação dentro de gengival você olha um caso como esse Rodrigo olha a discrepância que existe entre onde está a maxila e onde está a montagem dos dentes inferiores aí um sujeito desse chega no consultório e fala o seguinte doutor me prometeram que se eu fizesse enxerto daria para fazer os dentes individualizados eu acho um crime você chegar e falar um caso dessa magnitude você falar isso para o seu paciente a chance que tem de você prometer aquilo que você está entregar aquilo que você está prometendo é zero e se você conseguir entregar alguma coisa vai ser algo extremamente desfavorável a longo prazo não tem como pessoal é muita discrepância então nesses casos a gente prefere trabalhar sempre com a prótese dentro gengival ah mas o paciente não quer a gente precisa entender nem sempre o que o paciente quer é o que ele precisa a gente sabe que a prótese protocolo dentro gengival também não é uma coisa fácil a higiene ela é difícil de ser feita agora quando você faz com quatro implantes como está nessa foto você melhora bastante a capacidade de higiene do paciente então isso é uma questão que melhora bastante a capacidade de higienização a simplicidade é o grau máximo de sofisticação é assim que a gente pensa em relação a tratamento de maxilatrófica além disso além de toda essa parte técnica que a gente está discutindo aqui agora também tem a parte mercadológica como eu falei no início da aula vai ser mais importante ainda nessa fase após essa pandemia o mercado ele vai voltar de forma bastante lenta e as pessoas que procurarem tratamento odontológico vão procurar por diferenciação né e quando a gente fala de diferenciação existe um termo utilizado na área de business que é o USP que é o Unique Selling Proposition aquilo que você vai colocar como uma solução diferenciando dos teus concorrentes então a gente começa a ver que quando você coloca assim o que é ter um diferencial o paciente nos procura para fazer uma cirurgia simples com carga imediata com alta taxa de sucesso e com longevidade estética né e a gente vai oferecer o que para o paciente a gente pode oferecer a técnica LONFOR com implante zigomático ou não depende de cada caso já vem na sequência mas isso sim acaba sendo um grande diferencial para você ofertar aos teus pacientes tem uma frase muito bacana do professor Banermark ele diz o seguinte se a mãe natureza nos presenteou com um tipo de osso denso que nos proporciona uma ótima ancoragem por que buscá-los em outros sítios por métodos mais invasivos então ninguém mais talvez a pessoa com maior propriedade na história da implanta odontia para falar alguma coisa de implante ser o professor Banermark e ele era um partidário desse tipo de reabilitação sem enxerto osso ok mas vamos falar um pouquinho mais como a gente vai proceder nesses casos com a técnica LONFOR e os implantes zigomáticos vamos pensar aqui num caso basal temos aqui a tomografia da maxila cavidade nasal na região central e os dois seios maxilares se a gente passar aqui uma técnica padrão num caso como esse se eu tenho espessura anterior a gente pode fazer levantamento de seio bilateral na sequência colocar aí por volta de seis a oito implantes eu sei que tem tem cirurgião que aí que ainda pensa que quanto mais implante melhor vamos já desmistificar isso também e depois cicatrizar isso se faz a reabertura se faz a prótese por outro lado quando a gente vai avaliar a densidade óssea o que nós temos de maneira geral claro que isso aqui é didático não é uma dicotomia como está explícita aqui isso aqui é para fins didáticos né a nossa tendência é encontrarmos um osso em amarelo abaixo da cavidade nasal um osso extremamente denso e que proporciona uma ótima ancoragem por outro lado o que está representado na área vermelha abaixo dos seios maxilares a tendência é que tenhamos um osso mais mole e a região onde mais se perde implante é a região de tuberosidade ah professor mas tem gente que faz implante na região da placa pterigoide né é realmente tem você vai ver o índice de perda é muito grande desses implantes porque aquela região lá da tuberosidade o osso é muito mole né então como que funciona quando a gente faz a técnica along for a gente vai inclinar o implante na parede anterior do seio maxilar vamos ver adiante como que se faz isso eu vou entrar no osso mole mas o ápice do meu implante vai ser ancorado na região do pilar canino onde eu tenho um osso que é mais denso ainda então isso me permite que o torque de inserção desse tipo de implante ele seja bem maior do que eu colocar o implante virado para posterior na região da tuberosidade então eu inclinando esses dois implantes aqui e colocando dois implantes centrais com quatro implantes eu já tenho a formação de um polígono para colocar um arco fixo com 12 dentes a gente vai usar componentes angulados na região distal 30 graus implantes mini pilares convencionais na parte mais central e vamos colocar a próxima de protocolo aí vem uma série de questionamentos mas professor será que essa angulação desses implantes não vai haver perda óssea será que não vai ter reabsorção nas espiras distais desses implantes pessoal tem bastante trabalho científico eu até revisei isso recentemente para publicar meu livro e assim existem inúmeros trabalhos avaliando isso aí e se percebe que não há perda óssea pelo fato de você inclinar esses implantes o mais importante se você ver ali Rodrigo o tamanho do cantilever fica bem reduzido então a diminuição do cantilever ela favorece esse complexo todo pela inclinação desses implantes distais então essa é uma grande vantagem diminuição do cantilever é mais importante do que manter os implantes retos e aqui Rodrigo nós temos uma dificuldade muito grande se você pegar um dentista que trabalhou às vezes 15, 20 anos com aquela mentalidade de paralelismo entre os implantes ele está condicionado já a colocar os implantes o mais paralelo possível e falar para ele que ele tem que angular esses implantes e inclinar eles tem mais dificuldade de aprender do que um aluno que está em formação que está aprendendo a fazer então nós temos três modalidades básicas de Alonfor o Alonfor Standard onde eu tenho um grau de reabsorção mais primário mais suave vamos colocar assim onde eu inclino esses quatro implantes na pré-maxila e faço a carga imediata se eu não tenho condição de colocar esses dois implantes distais pelo grau de reabsorção ser mais alto eu parto para o Alonfor chamado híbrido onde eu coloco dois implantes convencionais próximo ao forame nasopalatino e coloco dois implantes zigomáticos para ser o apoio posterior perceba nessa foto aqui eu vou falar isso mais adiante mas a gente consegue ver que essa técnica onde a gente coloca o implante mais exteriorizado a posição do parafuso protético ela segue bem próximo da região do rebordo não preciso mais entrar com o implante lá dentro do seio maxilar e fazer com que esse implante saia lá no meio do palato então isso mudou completamente o curso de como se faz implante zigomático e a relação do parafuso protético os casos mais avançados onde não há nenhum tipo de osso disponível na maxila às vezes tem um ou dois milímetros apenas de osso a gente parte do chamado Alonfor zigoma onde quatro implantes zigomáticos são instalados e os casos são sempre reabilitados com carga imediata então o grau de atrofia para nós da maxila não tem relação entre fazer ou não fazer a carga imediata e sim se vamos usar ou não implante zigomático mas a gente vai fazer carga imediata em praticamente todos os casos tem um trabalho recente eu acho que eu vou não sei se eu vou citar ele aqui acho que não vai dar tempo mas mesmo quando você tem um torque mais baixo como você vai esplentar isso com uma barra rígida você pode fazer a carga imediata eu já tive uma vivência clínica em cima disso já há muitos anos ah coloquei quatro implantes convencionais pequenina long forward standard um dos implantes não teve um bom travamento porque não tangenciou muito não pegou um multiplar canino e mesmo assim eu vim fazendo a carga imediata e isso nunca levou a perda desses implantes então tem que pensar que o torque ele é uma força de giro sobre o implante e na mastigação nunca vai ter essa força de giro sobre o implante a força ela vai ser uma vez que você uniu com a barra metálica isso não é mais uma força sobre o implante só isso age como um complexo isso foi publicado acho que foi ano passado implantes abaixo de 30 newtons com uma taxa de sucesso igual aos implantes com o torque maior então isso também é outro mito que a gente vai mudando esse é um dos poucos casos que eu tive onde eu perdi o implante distal do Alan Ford Standard e fiz um implante zigomático para resolver o caso então mas mesmo assim o paciente perdeu o implante distal três meses depois eu tirei o implante fiz o implante zigomático e ele voltou com a carga imediata então ele não fica sem a prótese essa imagem ela é muito didática olha como você quando você olha lá em cima a consistência do osso você vê aquele osso mais amarelo ele é como se fosse um osso da mandíbula um osso muito corticalizado na maior parte das vezes compara com o osso da região anterior do seio maxilar você vê que é nítido que a qualidade a densidade do osso é diferente e nesse caso também você vê que o implante está totalmente fora do seio maxilar nessa época eu ainda fazia uma pequena janela na entrada do implante zigomático hoje eu não faço mais eu vou falar porque que eu não faço mais mas você vê que num caso como esse mesmo que o paciente tenha uma sinusite vamos pensar uma condição como essa não tem relação entre o implante zigomático e a cavidade sinusal então tem casos que a anatomia não vai ter como você colocar o seio maxilar sem você permear o seio maxilar não tem jeito tem casos que você vai entrar parcialmente tem casos que você não vai entrar o problema de sinusite com implante zigomático é quando você tem uma comunicação buco-sinusal não vou ter tempo de falar de complicação aqui mas por exemplo se você faz uma osteotomia a nível do rebordo e você gera uma grande comunicação ali e esse seio tem uma infecção e gera uma fístula buco-sinusal aí é complicado aí você tem que muitas vezes fechar essa comunicação tratar com antibiótico e se de fato não resolver a única alternativa é você retirar esse implante zigomático e refazer posteriormente tá mas isso é uma coisa extremamente rara eu tive um caso só até hoje de tirar implante zigomático não vou me estender aqui mas foi um caso que o paciente estava com problemas de depressão e entrou em crise depressiva logo no pós-operatório ali foi praticamente 20 dias após a cirurgia e quis tirar que não estava se adaptando com a prótese então foi um caso que não estava integrado ainda o implante então foi um caso que eu tirei implante zigomático já tive casos com sinusite implante zigomático tive tive pouquíssimos os casos e os casos que eu tive eu consegui resolver fechando a comunicação com a bola de bichar com o retalho de bola de bichar e tratando com um antibiótico então essa é a modalidade básica para tratar a maxila trófica sem enxerto ósseo Alonfor Standard Híbrido e Alonfor Zigoma Rodrigo como é que estamos aí alguma pergunta? está indo tudo bem Fernando está indo tudo tranquilo pode continuar que eu vou fazer as perguntas ao fim pode ficar tranquilo maravilha a sua apresentação todos nós maravilha estamos em frente então o maior erro do implante zigomático é fazer implante zigomático sem entender a filosofia Alonfor Rodrigo está comprovado um estudo de mais de 10 anos que com 4 implantes bem ancorados eu consigo fazer a prótese com 12 dentes isso está comprovado eu sei que tem pessoas que ainda não acreditam que 4 implantes sejam o suficiente mas isso está comprovado esse caso foi meu primeiro caso de zigomático que eu fiz mais ou menos uns 11 anos atrás se você olhar esse caso aqui se eu fosse chegar no meu consultório hoje um caso com essa situação eu não faria implante zigomático por que que eu não faria? eu simplesmente inclinaria os dois implantes distais convencionais e resolveria o caso sem implante zigomático e a gente vê ainda estamos em 2020 e ainda hoje tem gente reabilitando maxila trófica colocando 4 implantes na pré-maxila e colocando mais 2 implantes zigomáticos na região posterior isso não tem a mínima necessidade isso é um sobre tratamento ao paciente você aumenta o risco cirúrgico aumenta o tempo aumenta o custo sem nenhum benefício então não é que é errado fazer isso não tá certo fazer isso mas a gente sabe que dá pra fazer de forma menos invasiva por que não fazer de forma menos invasiva? né então essa é uma questão muito importante né então o maior erro do implante zigomático é fazer implante zigomático sem entender a filosofia long form do meu ponto de vista hoje em dia deveria ser proibido o sujeito querer fazer implante zigomático sem ele entender a filosofia long form como eu comentei no começo da aula em todas as maxila que a gente recebe no consultório 70% a gente resolve sem implante zigomático né então isso é muito importante são dados extremamente relevantes e a gente precisa partir do pressuposto que o paciente precisa ser tratado de forma extremamente inteligente do ponto de vista dos implantes a gente não pode sair colocando implante aí achando que quanto mais implante tiver mais eu vou poder cobrar e isso aí não tem nenhum problema pro paciente né a gente precisa tratar os pacientes com cautela e menos é mais então quanto mais você entender de maxila trófica menos zigoma menos implante zigomático você vai fazer então é muito comum agora que a gente já tem um pouco mais de experiência a gente pega casos que no passado a gente iria fazer implante zigomático a gente resolve com a non-forward standard cada vez mais Rodrigo cada vez mais a gente precisa fazer menos implante zigomático então isso é até uma coisa que eu comento bastante no meu livro que eu falo que as pessoas começaram a gamificar os números de implantes instalados isso é um problema eu vejo gente falando ah eu já fiz mais de x implantes esse mês só esse mês eu fiz não sei quantos implantes zigomáticos aí você vai ver os casos que ele fez 90% dos casos não precisava zigomático dava pra ter resolvido então quanto mais você entender da maxila trófica menos implantes zigomáticos você vai fazer tá ok então vamos falar um pouquinho sobre aqui só pra concluir aqui né então no nosso leque de opções aqui quando você recebe a maxila trófica você tem que colocar o paciente que tem alternativa do Alonfor com a associação do implante zigomático dependendo do caso dependendo do grau de atrofia que esse paciente vai ter vamos falar um pouquinho agora então como a gente falou que é importante saber a técnica Alonfor estamos com quanto tempo já Rodrigo quanto tempo eu tenho ainda é deixa eu ver aqui o tempo 51 minutos 51 minutos tá vou mais uns 30 minutos inclusive aproveitar a interrupção pra falar pessoal se quiser encaminhar perguntas pode fazer pelo whatsapp 319-9283-0000 já tem algumas aqui daqui a pouco eu te faço mas pode continuar maravilha então vamos lá como eu comentei as pessoas que não acreditam em uma técnica com Alonfor quando você fala Alonfor elas fazem uma cara assim ó doutor mas só 4 implantes dá certo né tem pacientes que perguntam tem profissionais que perguntam o outro dentista que eu fui falou que precisa colocar 6 a 8 implantes o senhor tá falando que tem que colocar 4 implantes mas sabe que isso vai dar certo e a resposta ela nunca pode ser no que eu acho tem que ser no que está publicado né a gente não pode argumentar não eu tô falando que dá então dá não a resposta não é essa a resposta é o que tá publicado é que por exemplo esse trabalho do professor Brandenmark ele reabilitou casos com 4, 5 e 6 implantes e ele acompanhou esses pacientes por 10 anos pra ver o índice de sucesso de cada modalidade em relação ao número de implantes e o que ele percebeu foi que não houve diferenças estatísticas entre esses grupos então aí já começa é um trabalho bem antigo publicado em 95 então isso não é novo né pra nós e a gente sabe que tem gente que ainda acha que não tem estudo suficiente sobre a técnica Alan Ford então vamos falar um pouquinho sobre como começou o Alan Ford né o doutor Paulo Maló foi o maior divulgador da técnica desde 1990 ele começou a estabelecer o protocolo estudar a biomecânica o primeiro caso que ele fez se não me engano foi na sogra dele se não me engano é uma coisa engraçada né mas o cara foi testar logo na sogra em 96 ele começou a fazer na maxila e percebeu que teve uma taxa de insucesso considerável ele teve o sucesso de 70% dos casos isso pra nós em planta odontia é baixo então ele começou a rever os conceitos do Alan Ford pra maxila e começou a sugerir algumas modificações como trabalhar com a expansão óssea a subfresagem a bicorticalização desses implantes colocar esses implantes às vezes atravessando ali a sua alicabidade nasal ou tangenciando na cortical do seio maxilar esse conceito de bicorticalização ele é muito importante e modificar também os desenhos dos implantes então ele lançou a patente do Nobel Speed que é um implante que hoje existem várias cópias dele inclusive a gente costuma ver que foi uma mudança no ápice dele ele permitiu você fazer uma subfresagem e com isso fazer uma expansão óssea na introdução do implante e aumentar o torque com isso ele obteve um êxito maior na maxila e então começou a separar os casos para a publicação então eu não vou me acender muito pra não prolongar a aula mas foram publicados ao longo do tempo bastante trabalhos follow up de 10 anos 5 anos na maxila e hoje nós temos aí casos com acompanhamento taxa de sucesso de 97% acompanhamento de 7 anos de 95% outro caso aqui 7 anos de acompanhamento de 98% e a coisa ela está sedimentada na literatura outra coisa que se tem dúvida em relação a perda marginal quando faz ou não faz carga imediata nós temos também trabalho relatando que isso aí não é um problema a carga imediata até tem trabalho falando que é benéfica para a ossia integração a vantagem de usar 4 implantes para o paciente quando você coloca a prótese dentro de angival ele vai ter que passar o fio dental entre esses implantes se eu tenho 4 implantes ele vai usar o passa-fio em 3 áreas intermediárias dos implantes e vai abraçar o cantilever distal com o fio dental agora se eu tenho uma prótese com ancorada sobre 6 a 8 implantes o paciente vai levar pelo menos o dobro até o triplo do tempo para conseguir higienizar então do ponto de vista de osso a gente tem uma vantagem de alcançar a estrutura de melhor densidade óssea para o paciente melhora a questão da higiene e também melhora o assentamento da peça é muito mais fácil você obter um assentamento passivo sobre 4 implantes do que sobre 8 implantes você pensa numa mesa que tem 4 pernas e numa mesa que tem 6 pernas a mesa com 4 pernas ela tende a ficar mais estável do que a mesa com 6 então se você precisar por exemplo seccionar uma barra por exemplo você vai conseguir fazer isso de maneira mais fácil com 4 implantes do que você fazendo com 6 ou 8 implantes então essa é uma das vantagens da técnica long form vamos falar um pouquinho então sobre cirurgia agora essa aula eu acabei fazendo um compilado para tentar dar o máximo de informação no tempo que eu tenho disponível e eu sei que uma parte das pessoas que estão nos ouvindo agora tem interesse em aprender a técnica cirúrgica e eu vou falar aqui o conceito mais importante na técnica long form quando você fala em long form é algo paradoxal o long form ele é simples mas ele não é fácil ele é simples mas ele é sofisticado então a gente precisa entender que tem uma curva de aprendizados tem que aprender alguns conceitos teoricamente falando se você aprender o conceito de aplótipalatino e aprender a tangencial implante no seio maxilar basicamente esses são os conceitos mais chaves que você tem o resto é você ir aprendendo com os nuances de cada caso o que eu falo nesse slide em relação a orientação transcirúrgica eu preciso ter um leme que me guie para dizer como é que está a minha posição da minha perfuração inicial para isso eu posso usar os pinos paralisadores que já vem no nosso kit inclusive tem kits que proporcionam o kit já com essas angulações de 30 graus e 17 que é uma outra possibilidade e nós temos também um guia a long form que é como é usado pela Nobel e esses são os nossos guias que a gente vai utilizar durante a perfuração olha esse caso que interessante esse caso é de uma aluna de especialização época que eu dava aula de especialização ainda já faz um tempinho ela colocou as perfurações iniciais a mandíbula e nos chamou professor dá uma olhada ver se está bom aqui a posição desses implantes e ao a gente olhar esses implantes nessa posição você olha está razoável se ela continuasse assim pela essa visão está razoável agora o que acontece na prática é isso daqui os implantes estavam todos de lado os centrais de lado os implantes mais centrais em relação à face então se você começa a ter esse tipo de erro você se perde na angulação posterior quando vai operar a maxila por exemplo então essa orientação espacial ela é muito importante então quando você faz a perfuração inicial você coloca esse pino guia é importante você sair do campo e olhar o paciente de vários ângulos fazer um zoom out olhar ele de cima 12 horas para você ver se essa perfuração está alinhada com a face e a partir daí você vai transcorrer o restante da perfuração então isso é o desejável a perfuração inicial do teu pino guia tem que estar alinhado com a linha da face isso é bem importante essa foto aqui eu fiz ela é a foto didática minha secretária estava com a unha por fazer inclusive preciso dar uma cortada nisso aí para isso não ser estimulado para o aluno que está em formação mas enfim o interessante aqui é você inverter o contra-ângulo na hora da perfuração e procurar ver a maxila de cima então isso é uma é uma uma visão que você vai ter que ela tende a fazer com que você perfure ao longo eixo da face do paciente se você está em posição lateral do paciente em 9 horas você vai ter uma dificuldade muito grande então o ideal é você deitar bem a cabeça do paciente inverter a posição do contra-ângulo e de cima para baixo você fazer a perfuração inicial o conceito mais chave da técnica LONFOR chama approach palatino isso aqui é uma coisa que talvez dessa aula se eu pudesse colocar do ponto de vista cirúrgico o item mais importante eu coloco aí para você prestar atenção no approach palatino que a gente vai ver agora quando eu tenho um rebordo numa situação como essa as pessoas olham até o corte do radiologista vem olha você tem uma uma espessura pequena na crista então você vai precisar de enxerto o osso porque a pessoa tem preconcebido que ela vai colocar o implante no meio da crista isso é o default a gente aprende isso aí na especialização só que com o approach palatino a gente vai fazer o seguinte a gente vai nivelar essa crista e o implante vai entrar reto e essas espiras palatinas vão ficar expostas aí vem a pergunta tá mas professor deixar as espiras expostas não é um problema? não não é um problema na região da mucosa palatina que é uma mucosa espessa e altamente seratinizada não haverá deicências na região palatina expiras expostas na região vestibular quando você tem mucosas com pouca seratina você pode ter exposições na região palatina não então o fato de você colocar esse implante mais palatinizado você evita você faz o que não precisa enxergar o ósseo e você consegue manter uma ancoragem no osso de alta densidade como é esse osso próximo do forame mentoniano tá ok? então naquela região que a gente já comentou antes ao invés de fazer enxergar o ósseo a gente vai fazer a angulação dos implantes para a região anterior e vai ancorar os implantes no osso de melhor qualidade então essa é a grande espinha dorsal da técnica LONFOR é você priorizar qualidade das fixações em detrimento da quantidade outra coisa que acontece aqui que é muito legal é que quando você angula esses implantes distais você vai usar na maioria das vezes implantes de 17 milímetros que é o implante mais longo que nós temos aí na maior parte dos sistemas então quando você usa 17 você vai usar o de 15 então isso é o normal na maior parte das vezes então você vai usar toda a estrutura óssea com implantes mais longos com ancoragem mais estáveis o osso de menor densidade e vai permitir a carga imediata outra coisa que é muito importante é você saber tangenciar esse implante posterior como que eu vou saber a região exata de onde está o seio maxilar e onde começa o osso do paciente então essa é uma questão que a gente precisa entender que é o seguinte como identificar a parede anterior do seio maxilar existem várias formas a gente vai ver agora quais são elas a primeira é por transparência quando você rebate o retalho se você olhar aqui na região esquerda você vai ver que tem uma área mais azulada você consegue ver que ali é o seio maxilar então nesse caso nitidamente eu consigo ver onde está o osso outra dica que tem é você olhar aqui na região que você consegue ver um abaulamento na região do pilar canino então se ali é o pilar canino eu sei que se meu implante sair com a cabeça para trás dessa região ele vai sair a nível de primeiro para molar ou até segundo para molar então você após nivelar o osso você vai identificar essa proeminência do pilar canino e vai identificar se há essa região mais azulada e esses dois essas duas regiões anatômicas são grandes indicativos para você fazer a sua perfuração angulada coloquei a perfuração inicial eu tenho a referência em relação a face aí eu vou angular aqui 45 graus em relação ao pino mais anterior se eu não consigo identificar por esses meios eu posso fazer uma pequena abertura no seio maxilar faço uma pequena janela para eu poder fazer o tateamento com uma cureta ou com uma sonda para saber onde é que é a região dessa cortical anterior do seio maxilar mas professor não tem problema abrir uma janelinha no seio maxilar não porque você não vai fazer enxerto ósseo você precisa preservar a membrana sinusal quando você vai fazer levantamento do seio maxilar aqui você não vai colocar nada no seio maxilar você vai fechar o retardo você vai vedar isso aí com tecido mole não vai gerar comunicação buco-sinusal então você pode fazer isso com segurança e isso não vai trazer nenhum problema para você claro que você não precisa fazer uma mega janela você faz uma janelinha pequena só para você encontrar ali onde está a região e outra dica é através dos alvéolos quando você tem extração dentária você tem lá os alvéolos os remanescentes dos alvéolos dentários então você sabe ali através dos alvéolos onde que vai estar o seio maxilar então aqui só para exemplificar olha só como fica a emergência do parafuso protético sai geralmente na região de primeiro pré ou segundo pré tem alguns casos que sai até em molar então você reduz bastante o tamanho do cantilever então isso é uma vantagem então olha do ponto de vista de higienização a diferença se higienizar uma prótese com quatro implantes e uma prótese com oito ou mais implantes a diferença é bastante grande na mandíbula quando você coloca os implantes retos nós temos o forame mentoniano e o looping desse forame se eu faço os implantes retos algumas vezes esse cantilever pode ficar muito extenso quando eu faço a inclinação do implante além de eu usar implante mais longo eu vou diminuir a distância desse cantilever então eu saio do nervo eu desvio mais do nervo o ápice do implante fica mais para a linha média consigo diminuir o cantilever e uso o implante mais longo então isso para nós é um benefício muito grande em relação à biomecânica da peça aqui um caso clínico como que fica no pós-operatório pode ver que o implante foi bem angulado a saída do parafuso está em cima do forame mentoniano mas não está tocando o implante o forame mentoniano então isso é uma vantagem bastante grande aqui um caso extremo você pega um caso como esse que fatalmente muita gente faria de cara implante zigomático a gente consegue fazer o alonfor standard com aplote palatino quando você pega um paciente com uma dentadura que não está muito boa como nesse caso paciente com uma prótese bem gasta presa de dimensão vertical a gente costuma fazer do zero a montagem da cera a gente costuma fazer o DSD em cima dessa montagem da cera e com isso a gente consegue ter uma relação melhor para o protético fazer a montagem dos dentes então esse planejamento reverso não tem nenhuma diferença em relação a prótese convencional e a gente uma vez que definiu isso aí vai para a cirurgia nesse caso como era um caso limítrofe a gente precisava ancorar o implante no máximo bem próximo da cortical do seio maxilar então a gente fez uma janela para tatear essa região e aqui estão os quatro implantes instalados você vê que o aplotipalatino o conceito aplotipalatino a gente usa na região anterior e também para os implantes posteriores você vê que na vestibular tem osso mas na região palatina existem espiras expostas e essas espiras são estáveis a longo prazo e não trazem nenhum problema ao paciente prova de dentes novo DSD para fazer o ajuste fino e aqui está a peça e o paciente reabilitado antes e após a cirurgia isso aqui é carga imediata a gente faz sempre em três dias e o paciente já pode ter uma dentição fixa e funcional de imediato evitando extremos claro que ele não vai sair chupando cana mas ele pode morder feijão arroz massa uma carninha mais mole já pode ter a sua mastigação funcional dentro dos limites de uma alimentação normal tá ok então vamos falar um pouquinho agora sobre implante zigomático alguma pergunta aí Rodrigo temos algumas perguntas aqui sim eu vou encaminhar algumas já que você falou do DSD tem uma pergunta do Humberto Rezende ele é de São Paulo Capital ele está querendo saber um pouquinho mais em relação a utilização de modelos prototipados e da fidelidade desses modelos nesse tipo de cirurgia tá ele está falando em relação a cirurgia ou em relação a prótese a cirurgia ele colocou aqui é a cirurgia acho que ele está falando de protótipo né quer dizer em relação a protótipo eu vou falar sobre isso na sequência agora tá ok beleza depois tem outras perguntas mas eu vou deixar para o final também tá eu estou chegando no final aqui mais uns 15 minutinhos pode continuar o tempo que você desejar muito bem a gente viu então em relação a técnica de standard desculpa falhou a ligação Rodrigo pode repetir não tranquilo pode continuar por gentileza tá ótimo pode continuar pode tranquilo ok vou falar um pouquinho sobre implante zigomático então eu costumo falar bastante sobre um conceito chamado zigoma 2.0 que eu venho chamando que é a nova era do implante zigomático tiveram tantas mudanças ao longo dos últimos anos principalmente com o advento da Tecnolon 4 no que tange a indicação que a gente pensa que não tem mais porque a gente seguir o preceito do zigoma 1.0 né o que é o zigoma 1.0 é você estudar anatomia através de diagramações onde a anatomia é padronizada você pede a tomografia da região zigomática o radiologista te manda os cortes que ele acha que deve fazer isso pra nós do ponto de vista do planejamento não nos diz muita coisa quando se trabalha com o protótipo geralmente o protótipo ele é impresso e o cirurgião vai lá imprimir o protótipo na tentativa erro muitas vezes e muitas vezes até faz amplas antrostomias pra encontrar a entrada do zigoma então eu não vou poder falar sobre todas as técnicas né mas resumidamente Brandenmark passa por dentro do seio maxilar técnica de estela ela faz uma pequena canaleta pra guiar no pilar zigomático onde é a entrada do zigoma isso às vezes te leva pra um lugar adequado muitas vezes te leva pra um lugar que não tem nada a ver e você cai lá na fossa infratemporal técnica esterolizada do meu amigo Reginaldo Melhoranza o Reginaldo foi o cara que falou que você pode fazer os implantes por fora do seio maxilar então isso foi um divisor de águas né pra nós agora claro que a anatomia de cada paciente vai nos dizer como que tem que ser esse tipo de esterolização né às vezes até tem casos que não dá pra fazer totalmente esterolizado é impossível pela anatomia do paciente e teve o Carlos Aparício que falou que a anatomia do paciente deve guiar a posição do teu implante só que nenhuma técnica te dá um caminho te dá um roadmap te dá uma uma diretriz precisa de onde você perfura e as consequências do implante zigomático quando você não sabe a anatomia exata do teu paciente pode gerar resultados até mesmo catastróficos como nesse caso onde eu não sei como é que isso foi acontecer mas o sujeito conseguiu colocar o zigomático dentro do cérebro do paciente né felizmente não foi fatal o caso mas só pra você entender a magnitude do desvio que você pode ter na hora da cirurgia e obviamente que isso aqui é um ato de hiatrogenia vamos colocar assim é impossível você planejar bem um caso e ter um problema como esse agora o maior problema que a gente vê nessa forma como o zigoma vem sendo feito e ensinado é a ausência de um método preciso de planejamento é falta de referências objetivas para a fresagem por exemplo quando você abre o retalho a pergunta que você faz é e aí aonde eu furo e o que você aprendeu no caso que você operou semana passada não se aplica no caso atual nem mesmo no próprio paciente você faz no lado direito é um no local perfuração se você segue a mesma referência do lado esquerdo já mudou o zigoma ela é extremamente variável não tem como você trabalhar com distâncias médias para tentar criar referências para fazer perfuração seria a mesma coisa eu falar o seguinte para vocês vamos fazer um implante na região do 46 tá a distância média do canal mandibular ao topo da crista é 8 milímetros vamos colocar implante de 7 ninguém vai colocar implante de 7 você vai pedir uma tomografia e você vai individualizar o caso do teu paciente ninguém dane-se as distâncias médias ninguém quer saber isso não tem para nós isso você pode usar lá na endo para fazer a abertura inicial lá a distância média agora na implante não tinha distância média não serve para nada então a pergunta mais importante que é aonde eu furo nenhuma técnica nenhuma descrição cirúrgica até hoje definiu para a gente de forma objetiva aonde deve ser feita a perfuração inicial então a dificuldade técnica ela existe nesse tipo de cirurgia muito cirurgião tenta aprender zigomático ele desiste no meio do caminho ele toma um baile na hora de fazer perfuração ele cai no lugar errado não encontra osso tem que abrir o seio maxilar fazer uma janela grande não consegue ancorar esse implante ele acaba desistindo e falando mal da técnica a curva de aprendizado ela é lenta então a partir dessas limitações da forma como vem sendo indicado o implante zigomático como tem sido ensinado o implante zigomático a gente divulgou e começou a trabalhar com o conceito zigoma 2.0 2.0 que foi o somatório de uma série de questionamentos como por exemplo como posso planejar de fato uma cirurgia de implante zigomático a maioria dos cirurgiões pegam aquela tomografia que vem lá da radiologia aqueles cortes tomográficos dão uma olhadinha básica e vão para a cirurgia eles não têm a mínima ideia de qual vai ser relação desse implante relação ao reborde relação à posição de máxima ancoragem no corpo do zigoma e onde vai ser perfuração inicial então eu fiquei pensando se a gente planeja tanto para fazer uma ortognática faz simulação com o computador hoje pode ser feito até os guias prototipando porque não trabalhar mais o pré-operatório e facilitar o trânsito cirúrgico quais as ferramentas para planejamento virtual existem vários softwares para planejamento virtual de implante a maior parte deles são softwares fechados softwares caros softwares que não permite você exportar STL então eu fiz uma varredura tudo que tinha no mercado para encontrar o software ideal para fazer meus planejamentos de casos de implante zigomático como que eu posso transferir o que eu planejei no software para o campo de batalha para a cirurgia é possível fazer cirurgia guiada com o zigomático o que tem publicado até então é possível fazer um guia ósseo para eu transferir a posição que eu planejei virtualmente para o campo da cirurgia e os protótipos qual seria a forma mais inteligente de você trabalhar com o uso do protótipo e essas perguntas uma vez feitas gerou uma série de estudos uma série de revisão de literatura uma série de experimentação clínica e a gente foi fomentando o conceito do zigoma 2.0 onde a indicação é criteriosa hoje todo aluno que vai fazer implante zigomático ele precisa entender antes a técnica de Alonfor se ele não sabe Alonfor ele não é um candidato a aprender implante zigomático do contrário ele tende a fazer uma série de casos que eu considero casos de sobre tratamento casos desnecessários e que não ajudam em nada nem a técnica nem o paciente outro dilema que a gente acaba resolvendo o zigoma sempre foi tratado com anestesia geral o zigoma que a gente chama de 1.0 todos os casos se exigia uma anestesia geral a gente está fazendo os casos agora 90% dos casos com anestesia local aí claro que você tem que dominar anestesia local isso é tema para uma outra aula também a anatomia ela tem que ser individualizada cada paciente tem uma anatomia do zigoma em relação com a maxila e essa posição do zigoma você pode colocar onde o implante zigomático vai adquirir um caminho que ele vai atravessar a máxima disponibilidade do osso do zigoma a gente consegue ver isso daí através do ajuste fino do implante instalado no software onde você faz os cortes coronais, axiais e ao longo o eixo do implante que é o mais importante a gente consegue ver a relação do zigoma a relação do zigoma maxilomandibular isso aqui eu não vou conseguir explicar hoje porque eu não vou ter tempo mas até a posição da mandíbula e a discrepância maxilomandibular ela vai me dizer o tamanho do implante zigomático que eu tenho que utilizar para diminuir essa compensação a máxima encoragem do corpo do zigoma como eu já falei previamente o planejamento 3D a nossa ideia é colocar softwares abertos e acessíveis não adianta eu vir aqui falar para você de uma técnica que é bastante sofisticada e que vai ajudar as pessoas mas para você comprar o software você tem que pagar 100 mil reais e mais sei lá 10 mil por ano de manutenção isso não resolve a gente precisa entender que existem sim softwares abertos acessíveis que você vai gastar muito pouco ou quase nada para utilizar e vai te fazer brutal diferença lá na sua cirurgia com esse planejamento virtual a gente vai definir aonde são essas perfurações iniciais de acordo com a anatomia do paciente antever o trajeto da broca e a relação com o seio maxilar e o rebordo aveolar a gente vai ter um plano A e um plano B o que significa isso você pode por exemplo definir que o teu planejamento vai ser um Alan Ford Standard mas se não ancorar um plantidistal você vai fazer um plantidzigomático você já tem tudo planejado previamente você vai ter um plano A e um plano B e a gente criou o conceito chamado do protótipo virtualmente operado quem trabalha com o protótipo geralmente imprime a tomografia em 3D e vai operar o protótipo no olho só que a posição de máxima encoragem do zigoma você não consegue ver pela topografia externa isso é uma topografia interna então ou você sente isso na fresagem ou você vai ajustando o implante do ponto de vista dos cortes tangenciais coronais e axiais no software até definir a posição então na nossa visão é você colocar esse implante milimetricamente na posição perfeita e você operar virtualmente o teu 3D do crânio do paciente e na hora de imprimir esse protótipo ele já é impresso operado para você ter um guia de referência da posição perfeita do implante reconhecer a topografia do sítio cirúrgico além disso você pode fazer um treinamento pré-cirúrgico você faz essa imagem que eu estou mostrando aqui isso aqui não é um plano desigomático isso aqui é a broca inicial onde você vai furar então você pode fazer com a broca na sequência dessa um treinamento de como que vai ser a perfuração no teu sítio cirúrgico então isso é um benefício extremo para você você vai antever inclusive percepções sinestésicas alguns casos Rodrigo a gente fura o rebordo cai no seio maxilar volta para o zigoma cai na fossa infratemporal e volta para o zigoma como que você vai ensinar isso e vai colocar isso de maneira tangível para os teus alunos você não consegue o cara vai ter que recuperar 5, 10, 20 anos de zigoma para aprender isso aí não tem como então a gente consegue melhorar muito a curva de aprendizado claro que isso tudo não tem uma precisão milimétrica isso é um guia de referência inicial eu não quero que o meu implante fique exatamente na posição onde ele está uma coisa é eu ter um alvo e eu desviar um pouquinho meu alvo eu tenho uma margem para errar e mesmo assim finalizar bem o caso o problema é eu não conseguir acertar um alvo que eu nem sei qual é o alvo aí o problema fica grave então a gente trabalhou em alguns casos com guias ósseos guias ósseos ainda nós não temos uma fidelidade precisa para falar que você usar de rotina isso é muito dependente de vários fatores a gente está experimentando ainda a possibilidade de guias ósseos mas no futuro certamente vai ser um caminho as pessoas falam cirurgia guiada e elas pensam que cirurgia guiada é cirurgia flapless não tem nada a ver você pode fazer uma cirurgia guiada e aberta com guia ósseo e a gente vai falar também muito em relação a essas mudanças tudo isso aí vai influenciar na tua técnica cirúrgica você vai diminuir o tempo cirúrgico melhorar a tua assertividade cirurgia com anestesia local e você vai antever é possível por exemplo você pegar um caso do paciente que tem sinusite crônica você falar pra ele não querido fica tranquilo no teu caso é possível colocar o implante totalmente fora do seio maxilar você não vai ter nenhuma relação você vai continuar tendo sinusite não tem nada a ver mas não vai ter nenhuma relação com o teu implante você tinha sinusite antes e usava uma dentadura agora você vai continuar com a tua sinusite e vai ter dentição fixa então esse tipo de abordagem é impossível você colocar dessa forma sem um planejamento virtual como é que funciona então esse processo acho que eu vou eu vou rodar um vídeo aqui deixa eu ver se ele vai rodar peraí vamos lá eu falo aqui pra você pra ver se o pessoal que tá nos assistindo muito obrigado a todos eu tenho uma simulação tá rodando? deixa eu ver não, tá parado você deu play? tá parado? tá pra ele tá rodando o vídeo agora agora foi tá então eu tenho o planejamento virtual isso são as brocas isso não é o implante eu coloco o implante na posição perfeita aí eu opero virtualmente esse protótipo e esse protótipo então ele é impresso já com as perfurações iniciais então quando eu abro o retalho eu me pergunto onde que eu vou furar? aí está o guia visual se você quiser pegar um paquinho muito belimetrado quiser arriscar o osso faz o que você quiser mas eu tenho um roadmap eu tenho um caminho que eu vou fazer agora do contrário o que que como muitas pessoas fazem elas olham a topografia externa e definem pela intuição onde é que tem que ser e vão lá e perfuram e às vezes a coisa não acontece como as pessoas querem né então aqui eu vou eu vou fazer agora isso aqui é uma impressão bem simples tá isso aqui é só um guia visual isso aqui não vai pra boca do paciente isso não vai gerar nenhum tipo de contato com boca você pode fazer uma impressão com essas impressoras 3D simples mas é uma uma imagem onde eu vou eu tô treinando né essa é a minha perfuração pré inicialmente feita no software de onde eu tenho a máxima disponibilidade do zigoma então eu tô testando aqui como que vai ser a minha percepção tátil nesse caso especial eu vou entrar um pouquinho no seio maxilar já volto pro zigoma e vou até o final então pra nós pra uma cirurgia com esse grau de referência é uma mudança muito grande não tem comparação aqui eu tô vendo internamente ele vai tangenciar pra ele do seio maxilar toda a percepção sinestésica eu já sei antes da cirurgia então pra nós é uma grande evolução principalmente pra você ensinar os alunos né eu já tive aluno que já chamou pra operar no consultório e você após um treinamento pra aprender a fazer no software isso aí e ele tá com o guia ali do lado você tá do lado dele ele abre o retalho professor é aqui que eu vou furar ele vai lá é onde tem que ser ele já sabe antes onde ele vai furar então é uma mudança bastante grande né e a gente tem ainda a possibilidade a gente tá amadurecendo a possibilidade de fazer esse guia ósseo aí onde você vai colocar esse guia no osso e esse guia vai dar a posição inicial pra você fazer perfuração claro que teve uma série de modificações até a gente criou algumas patentes aí em cima de desenho de broca pra fazer o zigomático nesses guias essas anilhas de guias né mas enfim a gente consegue fazer uma simulação tanto pra técnica de implante convencional quanto pra implante zigomático né e aí a gente consegue ver essa imagem é um corte coronal mas a gente consegue ver o corte ao longo eixo do implante e você consegue medir exatamente a ancoragem que você vai ter então aqui o protótipo virtualmente operado protótipo impresso aqui o implante convencional do lado e o zigomático do outro então esse zigomático do lado esquerdo ele foi instalado porque ele era extremamente necessário senão eu não colocaria esse zigomático ali lado direito do paciente eu construí o implante convencional então esse grau de precisão esse grau de indicação eu penso que é o que vai o que vai dividir o zigomático daqui pra frente é você saber quando indicar o implante zigomático né então a gente não faz nenhum tipo de grande abertura no corpo do zigoma eu já sei que é ali a perfuração eu vou lá direto perfuro e vedo a antrostomia não tem nenhum tipo de comunicação em relação ao osso e o implante zigomático e aqui só para as pessoas terem uma ideia como que fica a prótese né as pessoas acham que vai sair o zigomático lá no meio do palato não ele sai próximo aos dentes por exemplo aqui nesse caso um lado implante convencional é o zigomático é semelhante a posição é muito raro você ter uma posição desfavorável com relação ao implante zigomático muito 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 raro você consegue antever isso aí inclusive na simulação virtual do ponto de vista se você lê a gengiva do paciente você não consegue saber que um é zigomático e outro não é tá aí próximo do rebordo não tem nenhum tipo de diferença em relação ao implante convencional a prótese o tipo protocolo é uma prótese convencional em relação ao implante então faço planejamento virtual opero o protótipo virtualmente imprima esse protótipo e vou para a cirurgia e executo o que eu planejei na minha cirurgia tá ok Rodrigo o que eu tinha para falar era isso antes de finalizar eu queria só abrir aí o pessoal as perguntas né e quem quiser saber mais quiser me acompanhar no meu Instagram de rfernandogil e meu site rfernandogilvanela.com basicamente é isso agradeço a atenção de todos e fico à disposição aí para tirar as dúvidas ô Fernando divulga também o seu canal no Youtube ah é o canal no Youtube esqueci obrigado o canal no Youtube é Fernando Fernando Giovanela meu nome completo e tem com dois L's o Giovanela viu gente eu tenho um canal que eu criei só para pacientes onde eu falo há um bom tempo já sobre esse tipo de técnica que é o dentes fixos sem enxerto ósseo onde eu falo todos esses conceitos que eu venho comentando na aula mas eu falo de maneira bem didática para paciente onde eu coloco para ele alguns mitos que existem em relação a implantes iguomáticos para orientar a população em relação a essas possibilidades muita gente faz enxerto ósseo tem vários insucessos com enxerto ósseo e só descobre que é possível fazer sem enxerto ósseo depois de passar por várias cirurgias isso nos motivou também a fazer esse canal para divulgar essas informações maravilha bom deixa eu voltar a tela para você para a gente poder estar respondendo as perguntas das pessoas muita gente parabenizando pela aula pela apresentação o Humberto Rezende até mandou uma mensagem aqui dizendo que você respondeu a questão dele da da prototipagem mas ele aproveitou e fez outra ele está dizendo que é de São Paulo deve ser capital ele só falou que é São Paulo estou fazendo uma analogia que deve ser capital se não for você fala depois Humberto para a gente ele está querendo saber a respeito do valor disso do implante all in law all in law isso all in law o valor para o paciente quanto você cobra para o paciente custo o custo ele vai variar o Brasil é um país continental a gente tem cada praça tem os seus valores geralmente a gente coloca o preço do protocolo convencional que ele já cobra e um pouco a mais o intermediário se fosse fazer com enxerto mais o protocolo então por exemplo se ele cobrasse um protocolo convencional na cidade dele cobrasse 15 mil um protocolo convencional aí o Alan Ford vai cobrar aí um 19 por exemplo perfeito aí eu volto a pergunta você até citou Fernando mas eu sempre peço para os nossos apresentadores aqui um pouquinho de paciência porque a gente tem uma audiência rotativa tem gente que pega aula no meio então você já até falou mas eu acho que é importante a gente reforçar outros temas então a Thais presente está dizendo está querendo saber o seguinte quais são as conta indicações para esse tipo de implante zigomático vamos lá a conta indicação que eu diria que é certa é o paciente que faz a tomografia está com uma sinusite a gente fala aquela sinusite pan sinusite todos os seios da face estão congestionados e pela anatomia do paciente você vê que o implante invariavelmente vai atravessar o seio maxilar tem alguns casos que pode acontecer isso nesse caso pontual eu colocaria procura o otorrino trate a sua sinusite e após isso nova tomografia tem que ser feita e daí o paciente pode fazer o implante zigomático sabendo que ele não está livre de voltar a ter sinusite no futuro só que daí você coloca para o paciente olha você tem uma dentadura e sinusite se você fizer implante você vai ter implante dentição fixa e pode voltar a ter uma sinusite muitos casos não precisa fazer nenhum tratamento tradicional você vai tratar com antibiótico as coisas que você já vem tendo mas se tiver uma comunicação buccinusal ou tiver uma coisa mais grave pode envolver cirurgia adicionada para fechar o retalho rodar o retalho para fechar a comunicação então todos os casos que nos procuram de maxila trófica todos os casos a gente faz sem enxerto o ósseo a gente vai definir se é a lanfora standard híbrido ou zigoma basicamente a gente não trabalha mais com enxerto em casos totais você vê que o enxerto não tem mais indicação não, tem ainda casos unitários casos parciais a gente faz enxerto ósseo e a nossa preferência é para os biomateriais ou quando é em bloco enxerto autógeno eu não sou muito fã de banco de ossos por uma série de motivos que está havendo na parte biológica e também não sou muito partidário da questão de você porque isso acaba sendo de uma certa forma um comércio existe uma estrutura que capta isso aí cobra pelo osso e existe um conceito ético até que ponto isso aí está sendo cobrado por quem doou os órgãos e você está ganhando em cima daquilo eu não sei há uma discussão em cima disso que eu ainda não tenho uma conclusão formada então mas o principal argumento para eu não utilizar o banco de ossos é a questão biológica mesmo tanto de incorporação do enxerto capacidade de indução imunogênica falas no processo de liofilização tempo de integração mais longo do que o autógeno e possibilidades também de integração parcial o que é mais raro de acontecer com o enxerto e autógeno está sem áudio com essa fala final sua você acabou de responder inclusive a pergunta da Silvia Marques que é de Curitiba, Paraná que ela estava querendo saber sua opinião a respeito da utilização do banco de ossos estamos aqui agora com a Ana Matos ela está querendo saber o seguinte tem uma dúvida e ela está te parabenizando pela aula também falando que a aula está excelente essas cirurgias são de grande grande extensão ela quer saber se ela é feita em nível ambulatorial ou precisa de suporte hospitalar assim na maior parte das vezes a gente faz com anestesia local os casos que a gente faz com anestesia geral são mais pautados em relação à condição sistêmica do paciente e quando são casos bimaxilares tem casos que por exemplo a gente faz a carga imediata com o zigomático na parte de cima e mais protocolo na mandíbula mesmo que o paciente tenha uma boa tolerância à anestesia local o tempo cirúrgico fica inviável para ele ele está anestesiado mas ele está cansado ele não coopera mais sem falar na possibilidade iminente de superdosagem que a gente pode ter e anestesiar regiões tão amplas assim maxila completa com o zigoma mais a mandíbula então nesses casos a gente prefere a anestesia geral mas quando é um arco só só maxila por exemplo os casos de Alonfor Standard híbrido a gente prefere fazer com anestesia local e a gente faz o Dormonide via oral 15 miligramas uma hora antes da cirurgia aí dá relaxamento muscular da sonolência um pouquinho de amnésia diminui o reflexo ao vômito e o paciente fica bem mais tolerante à anestesia local e ao procedimento perfeito e Ana Matos emenda com outra pergunta querendo saber o seguinte o implante zigomático é indicado para suportar próteses grandes por exemplo pacientes mutilados como pacientes que perdem parte do palato por exemplo ou nesse caso a prótese removível seria a melhor escolha é assim na verdade o implante zigomático ele começou com esse fim pessoas que tiveram ressecção de maxila não tinham mais como receber enxerto ósseo aí você começou a utilizar o psorbanemar começou a utilizar o zigomático então nesses casos tem que avaliar cada caso eu não tenho experiência com esse tipo de paciente na minha rotina de paciente que sofreu ressecções tumorais mas é indicado tanto a dentição fixa porque ela é parafusada então você pode colocar dependendo da magnitude da extensão o paciente não consegue higienizar se ela for fixa então nesses casos é preferido fazer overdenture no caso fazer toda cabouço com ancoragem no zigomático pode ser feito com carga imediata e depois fazer osmose para fazer a overdenture obturadora para ele conseguir retirar escovar higienizar e reinstalar isso posteriormente na verdade nesses casos extremos o zigomático é a única opção para esses pacientes não acaba tendo como enxertar osso perfeito estamos aqui também com a Alice Castro a Alice Castro é da Salvador Bahia ela está querendo saber o tempo de recuperação desses pacientes vamos lá a gente quando faz a técnica por exemplo o Alanfor Standard se você comparar com o Alanfor zigoma quando usa o zigomático o índice de desconforto desses pacientes já foi mensurado ele é o mesmo se você faz um protocolo convencional ou faz o zigomático a necessidade de tomar analgésico remédio para dor é a mesma porém o zigomático ele dá mais edema edemacia a região da maçã do rosto e alguns pacientes podem ter hematomas na região periorbitária então isso é uma coisa que pode acontecer mas não não relatam mais dor do que uma cirurgia de protocolo convencional perfeito estamos aqui também a Rita que é do município de Pedra Azul aqui em Minas Gerais boa noite professores nossa que aula maravilhosa está de fato desmitificando muitas afirmativas que ouvimos aproveitando o comentário da Rita eu faço aqui porque tem muita gente parabenizando tudo então para não ficar em nome da Rita várias pessoas aqui estão te dando os parabéns inclusive eu também a gente pode fazer mais perguntas aqui vamos lá Adalto peraí deixa eu voltar Adalto Piacenza Adalto peraí deixa eu pegar aqui Adalto Piacenza aqui o Adalto o Adalto que é onde ele não colocou não parará de Palmas Tocantins ele está querendo saber quais são as preocupações em termos de alimentação do paciente o que deve ser observado logo após a cirurgia em relação à alimentação certo uma carga mastigatória no período de cicatrização sim a minha orientação para os pacientes por exemplo quando ele colocou a dentição no terceiro dia ele está com um pouco de edema e esse edema se estende também para a região interna bucal e como você muda completamente a posição dos dentes ele não reconhece essa posição de imediato não é raro ele morder a língua morder o lábio morder a bochecha então recomendo que ele comece a morder coisas mais fáceis como por exemplo uma massa um purezinho uma coisa bem fácil de mastigar no terceiro dia eu estou falando nesses dois dias iniciais é a alimentação gelada e pastosa no terceiro dia ele volta com a alimentação macia e aí ele vai sentindo confiança nessa mastigação ele pode voltar inclusive comer carne mais molinha então não tem limitação nenhuma eu só não falo para ele não pegar a maçã e morder nesses três meses iniciais passado esses três meses iniciais a gente desparafusa a prótese checa se todos os implantes estão calcificados estão osso integrados isso tem uma chance de 96% de chance de acontecer a gente recoloca a prótese se tiver um gap muito grande a gengiva às vezes contrai a cicatização da fida ela se contrai e fica um gap ali embaixo a gente injeta um material de moldagem leve desparafusa a prótese manda para o laboratório de prótese faz esse reembasamento e reinstala no dia seguinte ou no mesmo dia para o paciente ter um vedamento na base da prótese com a gengiva é muito comum às vezes se ficar um gap o paciente vai falar S vai falar F e vai passar ar por cima isso incomoda o paciente então na maior parte das vezes a gente acaba fazendo um reembasamento depois de 3 meses e daí a alimentação é normal a gente libera para morder maçã inclusive a gente fala tudo que você vai comer com a dentição natural você pode fazer com implante você não vai poder abrir garrafa e coisas que a dentição natural também não tem e é importante também acompanhar os pacientes que tem bruxismo isso é um problema não pelos implantes mas pela prótese de quebra de dente ajustar bem a oclusão então isso é uma coisa bem importante às vezes no terceiro dia ele oscila muito a oclusão você tem dificuldade de achar ali a cêndrica dele e às vezes ele vai para casa volta uma semana depois para tirar o ponto você vê que mudou um pouquinho a mordida tem que estar ajustando então alguns pacientes são mais fáceis mais previsíveis mas tem uns que você pede para fechar e faz assim para frente eles têm que manipular eles não encontram a cêntrica então eu já tive que repetir prótese por esse motivo por dificuldade de achar a relação cêntrica perfeito estamos aqui com o Rafael Magalhães aluno nosso lá da faculdade de odontologia do UFMG obrigado Rafael pela presença ele fala que boa noite muito boa aula gostaria de saber se há muita demanda por enxerto de maxilas atróficas e agradece assim ó se você pegar um contingente de um consultório normal que faz de tudo você vai ter raramente um paciente com maxila atrófica se você faz só implante você vai ter em alguns momentos uma maxila atrófica no meu caso que me subespecializei em maxilas atróficas e trabalho também bastante a mídia online a gente acaba de certa forma tendo mais disposição então eu recebo os pacientes que já me procuram pra isso então por exemplo por isso que o plano desigomático ele é difícil aprender por dois motivos primeiro que você não vai fazer todo dia no teu consultório segundo que não não tinha um método de ensino pra você aprender com cada caso você fazia um caso agora e ia fazer outro caso depois de seis meses não tinha uma curva de aprendizado né então com o planejamento digital você consegue aprender de maneira muito mais rápido então por isso que é importante quem quer trabalhar com maxila trófica não pode ficar limitado ao seu próprio consultório ele tem que formar um grupo conversar com colegas sempre que você for operar um caso me chamam pra ver né então ah vou fazer um curso desigomático na turma que você fizer o teu curso combina com o pessoal sempre que alguém fizer um caso vamos fazer junto pra todo mundo planejar o caso e acompanhar pra você se expor ao máximo a esse tipo de tratamento mas então assim resumindo tem muito caso de maxila trófica tem no contingente nacional mas você tem depende da da demanda de cada consultório mas quem faz só implante acaba tendo relativamente frequente né quem usa dentadura mais de 15 20 anos geralmente acaba tendo maxila trófica perfeito Kelly Campos tá te mandando os parabéns pela aula gostou muito estamos agora aqui com o Leonardo Boniz fazendo a seguinte pergunta Fernanda na técnica all on for os implantes não ficam relacionados com a maxila sendo assim com a reabsorção fisiológica da maxila continuando com o passar com o curso dos anos não haverá uma báscula do implante na carga mastigatória não assim ó tem que pensar o seguinte por que que acontece reabsorção óssea porque você não tem mais estímulo e a dentadura ela só pressiona a gengiva a mucosa e o osso quando você coloca os implantes ali e ela começa a mastigar você vai ter um estímulo em várias direções ali e o osso começa a se corticalizar na região você pode até ter uma perda óssea para implantar fisiológico uma salserização que é o termo que a gente utiliza nesses implantes distais ou mesmo nos implantes centrais mas isso a longo prazo não se perde óssea integração por conta disso isso foi estudado e esse cantilever atrás com o implante angulado ele fica menor então melhora também a distribuição de carga agora claro você tem que ajustar a oclusão tem casos que você faz a colocação do implante para o outro palatino e a mandíbula é muito para frente a discrepância maxilomandilar é muito grande nesses casos tem que aliviar um pouquinho o contato na região anterior deixar de canino para trás para não sobrecarregar o sistema tem que ter essa sensibilidade também de avaliar cada caso mas está tudo assim da experiência que eu tenho de mais de 10 anos fazendo essa técnica e com o que eu tenho lido é uma técnica altamente previsível e não é mais experimental isso já é protocolo Perfeito a Kelly Camargo que te elogiou mandou aqui para a gente que ela é de Joinville opa muito obrigado deixa eu só aproveitar rapidamente tem mais perguntas aqui viu Fernando só que antes deixa eu só divulgar aqui não esqueço a nossa live de amanhã amanhã nós vamos estar recebendo a professora doutora Vanessa Frazão Cury ela vai falar sobre uma área de periodontia então vai falar para nós a respeito de recobrimento radicular com enxerto de conjuntivo em recessões genitais unitárias e múltiplas estaremos ao vivo amanhã às 20 horas na hora de Brasília e aquilo continua valendo ou seja quem assistir na íntegra desde o início até o final vai ter direito ao certificado dessa aula emitida pelo FMG obviamente a aula da Vanessa também se você não puder assistir ao vivo ela vai ficar gravada você vai poder também assistindo gravada poderá também obter esse certificado desde que você assista na íntegra bom deixa eu voltar aqui para continuar com as perguntas peraí que eu fechei aqui deixa eu voltar parará aí nós temos a pergunta da Elinda falando em relação ao nervo infraorbital como se direcionar para não atingir o nervo infraorbital eu não tive a oportunidade de mostrar nessa aula especial para não prolongar muito mas quando a gente faz o retalho na mandíbula a gente vai descolar a mandíbula até visualizar o nervo então você tem uma referência visual de onde está o nervo quando você identificou o nervo você vai colocar o implante a cabeça em cima do nervo e vai angular para frente esse implante então você mesmo que ele faça um pequeno looping você vê isso na tomografia também você vai desviar do nervo então para nós como você consegue ver isso aí nitidamente é uma exposição cirúrgica tátil inclusive você pode até pegar uma sonda entrar no forame se quiser para ver o looping não tem problema nenhum vai haver parestesia vai mas é transitória isso aí depois de algumas semanas volta 100% pode ficar tranquilo que para nós em implantodontia a exposição do ifro orbitário e do mentoniano é uma rotina cirúrgica para nós maravilha beleza bom Fernando estamos caminhando no final da nossa aula já são quase 10 horas da noite vou passar a palavra para você para você poder fazer as suas considerações finais e eu volto depois para a gente encerrar mais uma aula maravilhosa que nós tivemos aqui na nossa plataforma e te agradeço desde já de antemão muito obrigado aqui é a sua casa também seja sempre bem-vindo estamos à sua disposição para divulgar também seus cursos seus trabalhos que são belíssimos sigam lá o Fernando nas redes sociais acessem o site dele acessem também o Instagram e também não deixem de acompanhá-lo no canal do YouTube dele que também é um canal fantástico que ele tem no YouTube tá bom? com gentileza Fernando Rodrigo eu te agradeço pela oportunidade também a gente sabe do trabalho da importância que você tem tido na divulgação de conhecimento científico e de utilidade para as pessoas que são da odontologia a gente se sente muito bem palestrando aqui ter um ambiente gostoso as pessoas sempre participam também e o que você precisar da gente sempre vai ser um prazer participar contribuir nessa área tão nobre que é o ensino e a odontologia a gente tá vendo agora que cada vez mais a importância da saúde e as pessoas precisam se conscientizar que a saúde geral ela vai começar sempre pela boca não adianta então você tem uma dentição funcional você tem uma boa capacidade de mastigar cada vez mais as pessoas vão valorizar isso também então é nosso papel como dentista é colocar tudo que nós temos de científico à disposição da população não adianta a gente ter capacidade de reabilitar um paciente de um caso complexo em três dias com dentição funcional se essa informação tá lá escondida sedimentada num artigo científico e ninguém divulga essas informações então a importância que tem da gente estudar mas não só estudar mas também divulgar colocar isso através de plataformas digitais pra que as pessoas possam consumir esse conteúdo e certamente dessa forma a gente tá também contribuindo pra o bem-estar da população como um todo através da formação das pessoas que estão assistindo essas aulas te agradeço novamente e precisando de alguma coisa eu estou à disposição sua e do nosso público que tá nos acompanhando forte abraço eu que agradeço muito obrigado Fernando aprendemos muito com você hoje à noite como foi também a sua outra aula que você deu pra gente de bloqueio de nível mandibular muito obrigado seu conteúdo é excelente você também tem uma didática excelente além do conhecimento técnico científico também de excelência estamos aqui a casa é sua vamos sim vamos marcar mais pra frente pra você voltar tá certo te agradeço novamente muito obrigado viu Fernando obrigado até a próxima valeu tchau tchau bom a vocês que estão nos assistindo muito obrigado mais uma vez boa noite a todos convido vocês para estar aqui novamente conosco amanhã às 20 horas no horário de Brasília com mais uma aula inédita da sua e da nossa Dental Learn Channel tá certo divulguem nas suas redes sociais nos seus grupos de WhatsApp e um abraço a você você que assistiu a aula ao vivo aguarde pelo menos 30 minutos tá e depois vocês acessam lá o local de certificados canto superior direito da sua plataforma da sua página assim que você acessa a sua página e verifique lá se esse certificado se encontra disponível pra você tá bom você que está assistindo gravado imediatamente após você consegue obtê-lo na barra que fica logo abaixo dessa aula tá bom um abraço gente obrigado fiquem em paz fiquem em casa fiquem com Deus tchau tchau